E aí jogadores de Empires em Puzzles, tudo bem com vocês? Olha eu trazendo vídeo de guerra enquanto eu tô preparando aqui ainda uns ajustes pra fazer os vídeos direito, né? Aí agora nesse início de 2022 eu decidi fazer esse vídeo de guerra aqui pra o canal não ficar sem nada. E aí bora ver o que a gente consegue fazer pra ajudar a aliança. Tô aqui na aliança Empairados, F.A. Empairados. Vamos procurar alguém forte aqui pra atacar. Guerra amana rápida, né? Quintus Morel. Amarelo. Deixa eu ver. Amarelo. Verde. Aí tem que ter alguém pra bloquear eles, né? Ninguém melhor do que Dona Márvore. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadillam. Vou botar a colega aqui. Ano. Bora lá Preciso de seis pedras para uma árvore E aí me dá uma vantagem Vixe, não tem seis pedras para uma árvore Mas Tem seis pedras para o Rendal e Cadilém Também tem seis pedras para os amarelos E aí quem causa mais problema? Rendal ou Morel Agora a árvore acaba com eles Olha o dano da mulher É rapaz, não sei se é a mulher A árvore Só que ali é Ladino Então vou matar logo Morel Bora tentar finalizar Escapou como já era de se esperar Então toma esse dano aí Nossa senhora Que herói fantástico Esqueci de botar Vou botar musiquinha Que eu não gosto de ficar muito silêncio Falta pouco Para acabar essa guerra Eu só consegui atacar agora E é isso Queria ter mais uma árvore Mas não tenho Então tenho que atacar com um herói De cinco estrelas mesmo Deixa eu ver aqui Vou aqui Deixa eu ver Esse aqui está dando bastante Deixa eu ver Na verdade eu vou atacar aqui Já bloco Roxo amarelo Vou usar Timicon Norns Porque tem roxo do lado E Vamos lá Usar Wanda pra ver se dá uma bloqueadinha Na cura, caso a menina venha se curar Tentar escapar também Ai caramba Nossa, eu cometo De vez em quando eu estou cometendo esse erro Eu esqueço que o jabalque bate nas pontas Eu coloquei o javali aqui na ponta Que droga Nossa, se tivesse mais uma tropa pra Sartana Ele tava morto Mas infelizmente SG nunca quis me dar essa tropa Da Sartana Ah, caramba Eu ia matar ele Não Então eu acho que o Jun vai me bater Não sei na verdade Vou tentar matar ele aqui Na verdade eu vou matar Porque Tá com o buff da Nornes Pra isso que eu quis Nornes Agora tá todo mundo protegido Não tem problema Só que aí Se aquela menina ativar E ressuscitar Complica Nossa, essa proteção Não tem problema Vai assustar ninguém E é isto Ah, cara Tu vai me atrasar mesmo E é isso Bora procurar outro aqui Se sobrou alguma coisa Tinha um Krampus aqui Como eu acho que eu já sou o último a atacar Não, ainda tem um pessoal pra atacar É procurar quem tem mais pontos, né Porque a gente tá perdendo Não sei se vai dar pra ganhar Esse aqui dá bastante ponto, né Dá pra ir de verde Azul, amarelo Eu tenho aqui com o colega, né Porque Tem gente que bate muito forte lá Tentar Pra amenizar isso E Deixa eu ver se tem alguém de mim Não necessariamente Não, na verdade Então Liana Ok Então Sniper e o Odin E um azul Precisa de cura, né Então Sai Odin Entra ovelha Na verdade Na verdade vai entrar É, pode ser ovelha Outro herói Botou um Magni aqui Todo mundo ativar com suas pedras Todo mundo ativar com suas pedras Não veio Espera lá É, vou fazer ali em cima Pra fazer Essas pedras Não quis fazer o diamante Pra tentar finalizar Esse Quintus É, queria a verde Pra me proteger Dessa Dessa Desse cara aqui Mas não sei se consigo Essas pedras verdes Ou se eu faço No vazio Pro Magni Acho que eu vou fazer no vazio E aí eu faço verde No vazio Podia ter esperado, né Verde Mas aí eu vou fazer aqui Me curar Porque tem amarelo aqui Mas aí Ah, tem chance dela bloquear Não bloqueou Então faço aqui amarelo E carrego de novo Ela, né Tentar finalizar A vertila Antes que ela me Bata E aí ficou mais fácil, né O problema era só Se o Quintus Conseguisse ativar E o E o Octrus Também Que eles Batem muito Forte E aí E aí E aí E é isto Próximo Não Tá Tem dois Fortes Aqui Esse E aquele Ali de cima Bora Nesse Aqui, né O Krampus É um problema Então É É Vou de Vou de Vou de Melendor Vou de Richard Para tentar tirar um pouco do dano E amarelo Devana E uma outra E uma outra Cura Falta dano, né Posso ir com essa aqui Tentar bloquear o Krampus Será que dá para matar assim Porque o Krampus é meio resistente, né Mas se ele não conseguir Ativar um negócio Pode ser que dê Sem pedra do Do Richard, né Para atenuar dano É Pode ser que eu consiga Pedra Na verdade Eu não sei Eu posso tentar fazer Um verde aqui no meio Verde no meio duas vezes Não sei se vai dar Posso fazer Tentar subir Amarelo Bora ver se dá para fazer Três amarelo aqui Seis, na verdade, né Só que aí Não sei se mata E aí Beleza Aí eu finalizo aqui E já carrego os verdes Para me preparar Caso o Krampus Queira fazer Bobagem, né Não morreu Nossa, pior que eu estou Sem Pedra para jogar nela Ter que gastar Não vou, na verdade Porque O Melendor Ele está Prestes a Ativar Então eu vou Receber esse dano Porque eu não queria Gastar especial Do Zoc Do cara morto Vou botar No Krampus Aproveitar que a Vivica Está quase Está quase ativando Mas aí ela não vai Conseguir dar Na verdade Ela vai tirar O negócio Mas não vai conseguir Dar Putz Preciso de dano, né Tentar achar Amarelo Aqui no meio O Richard Resolve Aí Achei amarelo Achei verde Mata logo, né E aí Deu, né Achei Quantos ataques Me sobrou Dois Aqui tem Dois Amarelos Olha Vou com Três roxos Aqui Time de Alfric Deixa eu ver Quem tem mais Aqui É Na verdade Se bem que o Cara ali Tira Ataque de roxo Mas aí Na verdade Eu posso escolher Qualquer Um Das outras Cures Aqui Vou pegar Esse Carinha aqui E a Glenda É isso Preciso 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 De tropa Roxa Carece A Genocam Da tropa Mais uma Tropa De mana Roxa Não tenho As pedras Dalfric Mas Dá pra Construir Eu acho Na verdade Eu fiz Um movimento Errado Vou ter Vou ter Que levar Essa Porrada Da Da Sartana Puxa Mas logo Nele Faço Que for Preciso Não Bloqueio Leônidas Tá bom O importante Era bloquear O Galo Porque o Galo Tem muito Dano Cara Time Que tem Alfreak Nessa guerra Aqui A chance De ganhar É alta Não precisei Do meu time Azul Bacana E aí Sobrou Mais um tiro Deixa eu ver Quem dá Mais pontos Esse aqui Debaixo Tem Mickey O Mickey É chato Nessa guerra Tem Mickey Mas eu tenho Esse cara Aqui Tem Helma Helma 370 Será que eu arrisco Se eu arrisco em Márvore Só que é o seguinte Pode dar muito Errado Então só eu acho Que eu tinha que botar Alguém melhor Aqui pra dar dano Se eu quiser Se eu quiser usar Não tem Minha Helena A Helena é boa Nessa guerra Só que ela não ia ativar Porque Por causa do Emílio E agora O Odin O Odin Não me ajuda Não me ajuda muito Aqui Porque ele está Sozinho Então vou fazer o seguinte Acho que eu vou escolher Herói pra bater Caso Já que eu não tenho Já que eu não tenho Herói pra matar Com pedra Então vou escolher Herói pra bater E é isto Puxa Espero conseguir Seis pedras roxas Para real Cara Está difícil Conseguir ativar Meus Heróis Sozinhos Então Vou ter que levar Essa porrada Mas aí Aqui eu ativo A réu É Vou bloquear O lado Ou o meio Não vou bloquear Aqui Porque a cadilé É chata Né E aí Eu consegui Esses vermelhos Nossa Eu prevejo Que esse mic Vai me ferrar Cara Fiz uma escolha Equivocada Eu acho Aí 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 eu ativo Meu Rafael Pra salvar A pátria E tento fazer Subir Na verdade Fazer o roxo Aqui em cima Já que Desviou Né Safado É fogo No parquinho Né Eu tento esperar Sair aqui O buff Né Saiu E aí Tentar finalizar Nossa Quem diria Que a réu Ia sobreviver Mais do que Os outros heróis É Morre com fogo Será Certinho Olha Morre com fogo E é isso Galera Quem queria conhecer Um pouco Dos meus heróis Né Mais de anos Que eu estou fazendo O vídeo Ainda tinha gente Que não sabia direito Os heróis Que eu tinha Então é basicamente Isso aí Sobrou alguma coisinha Aqui né Também não é assim Aquele plantel Maravilhoso Sobrou um pessoal Aqui Que dá para fazer Um sexto ataque E foi isso Acho que Deu para ajudar Mas não sei se vai ser O suficiente Para a gente ganhar Falta seis ataques Né Hum Não sei se dá Acho que não Né Quem é que falta Essa pessoa aqui Que ele é forte Né Pode ser até que dê Né Se ele acertar tudo É Se ele acertar tudo Acho que dá Mas Tem mais sete ataques Do outro lado Então Acho que perdemos Né Infelizmente Valeu aí galerinha Forte abraço E aguardem aí Que eu estou preparando Tudo aqui Para começar os vídeos Desse ano Falou Tchau 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 Tchau